Quem foi vítima de perseguição política e prisão na época da ditadura pode receber reparação econômica e indenização por danos morais. A decisão foi da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Quem tem mais detalhes é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. A União se negava a fazer o pagamento porque, segundo ela, essa acumulação era proibida. A lei da anistia realmente proíbe, mas apenas em alguns casos. Os ministros da segunda sessão aqui do Superior Tribunal de Justiça entenderam que se trata de duas verbas indenizatórias por motivos diferentes. Uma, por exemplo, trata da perseguição política, que é reparação econômica e patrimonial. Já a outra é pela prisão e condenação pelo dano moral sofrido, que neste caso inclui a dignidade da pessoa humana. Por isso, o colegiado entendeu que, neste caso, é possível sim haver acumulação e os dois pagamentos. Desta forma, a União teve o recurso negado. Volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.